Seja bem-vindo a mais um vídeo, e o vídeo de hoje, rapaziada, nós estamos aqui no Comércio de Propiar, hoje, 24 de junho, né? E nós estamos mostrando como está o comércio hoje aqui. O comércio hoje está vazio, não tem ninguém, tudo parado, enfim, ah, é alegria, é São João, e São João é para o povo brincar mesmo, o pessoal brinca ontem, e hoje estão tudo de folga, né? É, curtir, é isso aí gente, a gente só aproveita essas coisas quando está vivo, né? Lembrando aí que esse vídeo é mais um vídeo privado, que nós vamos mostrar aqui, uma parte do amendoim para vocês, né? Então gente, vamos embora, e vamos mostrar aqui, como está o comércio de Propiar, vazio, né? Isso, muda a câmera e vamos iniciar um vídeo, olha aí gente, como está, está vendo aí? Está aqui, comércio, vazio, 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 ó, está vendo? Aqui eu venho, vigilante, Maurício, como está o senhor, está bem? Está aqui olhando, comércio, é legal, né? Aí, beleza, aí eu me topo aqui, com o Dona Antônia lá de Viçosa, Glice, Débora, né? E a senhora, saiu de Viçosa, está por aqui fazendo o que? Está perdido aqui em Propiar? Não, eu estou aqui, vim na casa do meu filho, né? Foi? Vim olhar para ele, né? Para o meu neto, minha esposa, né? Você é? Todo mundo que eu estou aqui no comércio, né? Eu vendo as pessoas verem, vem, para que é melhor, né? Isso, que legal, né? Muito legal, né? Vem passar o São João aqui, com o filho. Vem passar o São João aqui, São João e São Pedro. Saiu da Viçosa, e veio para a terra, terra firme, que é Propiar Sergipe, né? Mas eu não esqueço da minha Viçosa. Que legal, como é? Mas não esqueço da minha Viçosa. E não, não esquece da Viçosa, não? De maneira alguma. E é? Olha, ele me pega, eu pego ele também. Né, gente? É isso aí. Então, pessoal, para assistir esse vídeo, tem que se inscrever no canal, dar o like, compartilha aí, nos ajuda. Rumo aos 12 mil inscritos, né? E vou mostrar aqui uma parte do amendoim, que é uma coisa boa, que o povo gosta, né? É isso aí. O amendoim, segundo, diz que ele é o fura calção. Eita, porra! Antônio, fica aí, Antônio. Fica aí para a gente falar um pouco sobre esse amendoim aí, Antônio. Vamos falar aqui sobre um pouco amendoim. Fala, filho, não. Ih, hein? Não é meu, não é seu. Ah, não é seu, não, né? Ah, beleza. É aqui, gente. Estou mostrando aqui amendoim. Isso aqui não é de Antônio, não. Mas nós estamos mostrando mais amendoim aqui. Eita, pega aqui amendoim, olha. Olha aqui, gente, né? Muita amendoim por aqui, olha. Olha só, Edivan. Muito. Olha a garela ali, hein? A galera está ali, hein? Tomando ali um pituzinho, assando milho, né? Essa turma boa aí. Aqui é uma parte do comércio. É que vocês estão vendo. Pequeno vídeo, gente. A gente está mostrando aqui para você, né? Muito legal. No comércio de próprio arco, né? E agora, gente, eu vou falar com o meu amigo Antônio. Antônio, Antônio, vai mostrar o produto dele aqui para a gente. Antônio de amendoim vem aqui mostrar o seu produto aqui, rapaz. Agora estamos no selo, né? Lá o outro lado não era dele não, mas aqui é dele, né? O grande segurança. E aí, Antônio? Está vendendo muito amendoim? Está? Segundo as informações, o amendoim é muito bom para quê? Amendoim é bom para alimentação, né? Alimentação. Alimentação. Porque a energia que você tem, diz que aqui está fogo, mas o fogo já está na sua natureza. Quando o carro está caído lá embaixo, como amendoim? Está caído, né? Vem aqui, dona Antônio, eu faço pavor. Vem aqui, velha. Vem aqui. É verdade o que ela falou ali? Não. É não? Ela disse que dá fogo. Não, o fogo já é do mesmo da natureza. Quem tem fogo, tem fogo. Quem não tem, não tem. Não tem, né? Gente, Antônio, Antônio, Antônio sabe disso, porque ele come muito amendoim. Não, eu não colo amendoim. Não? Aqui é a natureza do velho pai de Antônio. Ei! Olha o cantor, gente. Cantor vai comprar amendoim também, né? Coroado. É. Coroado, diz que aqui é fogoso, viu? E é? São dois alaguanos. Dois alaguanos, vocês dois? Um é assim. E o outro? E o outro é assim. Quem é assim? Assim. De cabeça pra baixo. Lá. Lá? Ah, rapaz, eu vou dizer. Duas porras juntas aqui. Eita puleirai da porra. Olha. Vai comprar amendoim, hein? Ei, rapaz. Vem aqui, velho. Vem aqui fazer parte, venha. Ah, como é? Eu vou começar com ela aqui agora. Como é, dona Antônia? Como é, dona Antônia? Fala aí. Para levantar o astral. Só o amendoim mesmo. É mesmo, é? De verdade. Diz que ele poca cueca, calção, tudo. É verdade. Rapaz, essa aveia também não é mole não, viu? Descobri uma aveia danada aqui. Impropriada. Que veio lá das viçosas. Dona Antônia, a senhora não tem fogo tanto assim ainda, hein? Hoje e após, com certeza. Se eu não morri ainda, ainda tem que ter fogo. Oh, quantos anos a senhora tem ainda, dona Antônia? 64. 64. Na hora. Vem a fogosa. Olha aqui, vô. Somos alagoanos. E é? É, primeira colbata. Três alagoanos. Três alagoanos. Diga, a gente é quente. E é? Quente, pegando fogo. Nós somos quente, comendo amendoim ainda melhora ainda muito mais. Eita, pega, rapaz. Rapaz, eu vou dizer, hein? Ah, agora você. Sim. Tá assim? Eu tô assim? Sim. Tô não, rapaz. Ah, como é que tá? Olha aqui pra camisa. Oh, oh. Eita, meu Deus do céu. Eita, rapaziada, é o seguinte. Aqui em Propiá tem resenha, tem tudo. E tamo aqui com o nosso amigo Maurício mais uma vez também. Cara bom, gente boa, né, Maurício? E é o segurança, é o segurança de Antônio, né? Alex que ligo. Alex, Alex, entendi eu confundi. Tô doido, gente. É a alegria que o cara bota aqui, pensa em mim. Oh, gente, pagando aqui. Oh, os homens do dinheiro, né? Me dê dez aí pra mim, rapaz. É, dê dez um carro muito bonito. E é? E é? Então, o pessoal pra assistir esse vídeo. O carro anda com gasolina e água. O pessoal pra assistir esse vídeo tem que fazer o quê? Também eu vou motorista. Hein? O pessoal pra assistir esse vídeo tem que fazer o quê? O cantor Antônio. Inscreve no canal. Afonho da Rosa. Afonho da Rosa. Não, da Rosa não, você é doido, rapaz. Barbosa, rapaz. Não da Rosa não. É. Não da Rosa não, nada disso. Barbosa. É na Barbosa. É, deixa. Inscreve no canal Afonho da Barbosa. Certo. Curte. Boa noite. Comenta. Comenta. Compartilhe. E rola na baia. E aqui eu vou mostrar um cachorro sem rabo. Olha aqui, tá vendo? Hein? Vamos no rabo dele. Como é, Antônio? Vamos no rabo dele. Tom de quem? Não, cai fora, rapaz. Que onda é essa? Eita, meu Deus. Vamos encerrar esse vídeo aqui, velho, agora, né? Olha aqui. Vamos encerrar o vídeo com o Antônio. Vamos lá. Encerrar esse vídeo aqui. Um pequeno vídeo, gente. Uma pequena resenhazinha aqui. Dona Antônio. Dona Antônio. Vamos encerrar o vídeo, Antônio. Diga a ele. Antônio, vamos encerrar o vídeo. Ainda vai de pé para a Viçosa. Com certeza. Eu ainda vou de pé para a Viçosa, se for possível. Vai nada, rapaz. Com certeza. A senhora já pifou, foi tudo. Não tem nada. Eu não sou aquele homem que só fala assim na camisa, não. Que tá assim, ó. Vamos lá, Antônio. Vamos encerrar o vídeo, Antônio. Vamos encerrar o vídeo. Vamos encerrar. Então, pessoal, tem que se ver no canal. Dá o like para a gente aí. E vamos aí a caça-número, né? É isso aí. Antônio, mais alguma coisa? Antônio, é um grande prazer. Nós que estamos aqui com a sua família. A nossa família. Primeira saudade. Com grande alegria. Graças a Deus. E vamos. Esse é o dia do São João. Vamos terminar esse vídeo. E vamos Jesus. Amém. Se inscreva no canal, dá para a maior bota. Deixa o like, né? Deixa o like. Já fui. Já fui. Tchau.